Música Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca E o passo a passo de hoje tá super bacana Vou te ensinar como fazer essa tote bag Que é uma bolsa bem simples de ser feita E ela tem um bolso bem grandão aqui dentro O fechamento dela é por botão imantado Só que aqui dentro ela tem um bolso bem grandão com zíper Então é uma bolsa bem bacana Ela cabe bastante coisa aqui dentro É bem facinha de fazer Eu espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueça de já se inscrever aqui no canal Toda semana tem um vídeo novo pra você Aproveita e já visita a minha loja de tecido Porque todos os materiais que a gente vai usar nesse vídeo Tem lá na loja Inclusive tem estampas lindas que acabaram de chegar Eu fiz essa tote bag nessa estampa Tá vendo? E fiz ela também Olha como ficou linda Nessa estampa aqui de lhamas Ficou linda, linda, linda Aí eu fiz o forro dela com tecido verde Achei que ficou bem bacana Olha que linda Uma bolsa pra usar no dia a dia Pra gente passear E ela é super facinha de fazer Pra fazer a nossa bolsa A gente vai precisar De dois pedaços de alça Com 60 centímetros cada uma Pra parte do corpo da nossa bolsa A gente vai cortar na mesma medida Duas vezes no tecido de fora Duas vezes no forro E duas vezes na manta Pra essa bolsa Pra ela ficar bem estruturada Eu tô usando a manta R2 Aí eu cortei aqui Em qual medida? Na medida 34 por 40 Tá? Eu cortei na medida 34 por 40 Ó Eu escolhi esse tecido lindo Lindo, lindo Que também tem lá na loja Pra fazer a parte de fora E o que que eu fiz? Os dois tecidos da parte de fora Eu fixei ele na manta acrílica R2 Fiz algumas costurinhas Tá vendo? Mas quem quiser Também pode fazer Um quilte Então eu corto duas vezes O tecido de fora E nessa mesma medida De 34 por 40 Eu também corto duas vezes No tecido do forro Pra fazer o bolso Da parte interna A gente vai precisar De um zíper De 32 centímetros E vamos precisar De dois tecidos Aqui ó Eu também tô usando O tecido igual Da parte de fora Mas se fica a sua escolha Você pode também usar Um tecido diferente Esse bolso Vocês vão cortar ele Da medida De 36 por 30 36 por 30 Vai ser um bolso Bem grandão Que a gente vai ter Aí a gente também corta Uma tira ó Mas quem quiser Também pode usar Um pedacinho do viés Pra fazer o acabamento Desse zíper Essa tira Ela tem 4 centímetros Tá? Mas quem não quiser Cortar uma tirinha Também pode cortar Um pedacinho de viés A gente também vai precisar De quatro pedacinhos De tecidinho Pra gente fazer aqui O acabamento do zíper Esse tecidinho meu Ele tá com 3 Ele tem 3 por 5 Tá? Todos eles Tem 3 por 5 Então a gente corta Quatro tecidinhos Pra gente fazer O acabamento do zíper E nós vamos também Precisar de um cursor Pro zíper E um botão Imantado Pra fazer o fechamento Da nossa bolsa A gente começa A montagem Da nossa bolsa Fixando as alças Aqui na parte de fora Como que a gente faz isso? A gente vai achar o meio Pra achar o meio É bem simples A gente dobra A nossa peça E dá um piquezinho Pra achar o meio Achou o meio A gente vai marcar 6 centímetros Pra cada lado E vai fixar as alças Uma dica importante Sempre que a gente For costurar a alça Em bolsa Vou virar aqui Pra vocês verem Ó Eu deixo a alça Aqui pra fora Ó Sobrando Mais ou menos Meio centímetro Por que que é importante Fazer isso? Porque se essa alça Acontecer dela começar A desfiar Ela não vai soltar Da nossa bolsa Porque ela tem Esse meio centímetro Aqui pra fora Tá? Então isso é muito importante Ó Fixei aqui a alça Nas duas partes De fora Agora o que que a gente Vai fazer? A gente vai posicionar Aqui ó Direito com direito As duas partes Pode apertar aqui Pra alça Ficar lá dentro A gente posiciona Bem certinho Tá? Aí o que que a gente Vai? A gente alfineta Ah Outra dica importante Quando vocês Forem costurar a alça Tem que tomar cuidado Pra não costurar Ela torcida Tá? Então vocês Observem se ela Tá as duas Na posição Certinha Ó A gente alfineta Todos os lados Menos Aqui em cima Ó Aqui onde tem a alça A nossa bolsa Fica aberta A gente só vai costurar Os outros três lados Tá? Na parte de cima Não costurem Então vocês vão fechar a bolsa Ó Alfinetou Deixa eu pôr mais alfinete Aqui embaixo Vocês sabem que eu gosto Do alfinete Né? Sempre falo pra vocês Ó Alfinetei tudo O que que a gente vai fazer? A gente vai passar Uma costura reta Nos três lados Nesse lado Nesse lado E nesse outro lado A parte de cima Aqui onde tem a alça Ela continua Aberta Tá? Olha gente Então costurei As quatro As três laterais Aqui em cima Tá aberto Vai ficar assim Agora ó Aqui nas partes De baixo O que eu fiz? Eu fiz a marcação Da caixinha de leite Nessa bolsa A gente vai fazer Uma caixinha de leite Com cinco centímetros Ai Teca Mas o que que é Caixinha de leite? A caixinha de leite É aquele fundinho Maior Que a gente faz Na bolsa Pra ela ficar Com uma profundidade Vai aparecer Aqui no card Pra vocês Um vídeo Onde eu ensino Bem detalhado Como que a gente Faz essa caixinha de leite Então se você Não sabe como faz Assiste esse vídeo É que inclusive Lá também tem Uma reguinha Que vocês podem Fazer o download Para vocês Usarem E facilitar Agora eu vou Pegar e vou Costurar Essa caixinha De leite Tá? Depois que eu Costurar essa caixinha De leite Eu vou desvirar A parte de fora Da minha bolsa Pro lado direito Ó gente Ai depois de desvirar A parte de fora Fica assim Tá vendo? Ela fica praticamente Pronta Ó como fica Aqui o fundinho Dela Ai essa parte A gente vai Reservar Agora a gente vai É... Pra montagem Do zíper Antes de mais nada A gente já coloca O cursor aqui No zíper Por quê? Porque senão A gente pode esquecer De colocar esse cursor Quem me acompanha Lá no Instagram Essa semana Quando eu tava Testando O passo a passo Dessa bolsa Eu fiz essa parte Do zíper Sem colocar o cursor Aí o que aconteceu Tive que desmanchar E fazer de novo Então pra isso Não acontecer com você Eu já tô te lembrando De colocar o cursor Coloquei o cursor Agora lembra Aqueles quatro pedacinhos De tecido Que a gente cortou Como que a gente vai fazer A gente vai posicionar Aqui ó Tecido Com o zíper De um lado O outro pedacinho Tecido com o zíper Vai ficar assim Tá Aí a gente passa Uma costurinha reta Aqui pra costurar Então ó É Tecido no zíper E aqui tecido no zíper A gente passa Essa costura E depois desvira A gente vai fazer Isso dos dois lados Ó gente Então depois de costurar Vai ficar assim Aí a gente puxa Vai ter tecido Dos dois lados do zíper E aqui também Aqui ó A gente passa Uma costurinha Na pontinha Porque vai Facilitar Quando a gente For costurar No bolso Tá Então vou passar Uma costurinha Aqui dos três lados E uma costurinha Aqui do outro lado Olha Então o zíper Fica assim Agora A gente vai costurar Esse zíper Aqui no No tecido Que vai ser O nosso bolso Da maneira que a gente Sempre faz Aqui no canal Como que a gente vai fazer Direito do zíper Com direito do tecido Tá A gente coloca Aqui Vocês vão observar Que vai sobrar Um pouquinho Desse tecido Do acabamento De cada lado Do zíper Mas ele é pra sobrar Mesmo Porque se ele fica Justinho Fica mais difícil Da gente costurar Então a gente já faz Ele sobrando Depois a gente corta O excesso Ó a gente alfineta Agora o que a gente vai fazer A gente passa Uma costura aqui Ó na pontinha Só pra segurar Esse zíper Aqui no bolso Tá Passei a costura Vai ficar assim Agora a gente tira Os alfinetes A gente vai pegar O outro tecido E a gente vai posicionar Direito com direito Aqui em cima Ó Direito com direito Tá A gente vai posicionar Ele bem certinho Aqui Aí a gente passa Uma costura reta Agora com o pé de máquina Não precisa ser mais Na pontinha Pode ser a costurinha Normal É Pra prender Esse outro tecido Aqui no zíper Esse bolso Eu tô fazendo ele Sem manta Mas Se você quiser Fazer ele com a manta R1 Ele também Fica bom Mas eu achei Que ia ficar Muito volumosa A bolsa Por dentro Aí eu fiz Só com a Só o bolso De tecido Mesmo Tá Aí a gente vai Passar Uma costura Reta Passei a costura Aqui Agora a gente Faz o que Vai desvirar Tá Esse bolso Quem quiser Pode passar O ferro E a gente Passa uma costura Reta Aqui ó Pra rebater Tá Pra não correr O risco Do zíper Agarrar no forro Agora a gente Já pode cortar Esse excesso Aqui do acabamento Do zíper Pode cortar Dos dois lados Agora a gente Vai pegar Um dos tecidos Do forro E nós vamos Costurar O nosso bolso Aqui dentro O bolso Ele também Tá um pouquinho Maior que o forro Tá É também Pra facilitar Quando a gente For costurar Aí vocês Posicionem assim Bem certinho Alfineta Alfineta Tudo Pra facilitar A nossa Costura Tá Alfineta Tudo Aí ó Aqui em cima Em cima Do zíper Onde está Só o zíper A gente vai Passar Uma costura Reta Tá E depois Com aquela Tira de tecido A gente Costura Ela aqui Pra ela Fazer o acabamento Desse zíper Quem tiver Usando viés Também Costura o viés Pra não ficar Um acabamento Feio Eu acho Que fica mais bonito Quando a gente Costura Ou o tecido Ou o viés Ó Costurei Aqui Aí agora A gente costura A tirinha Pra fazer O acabamento Desse zíper Depois aqui É Nas laterais A gente passa Uma costurinha Na pontinha Pra Pra prender Esse bolso Aqui no forro Corta Esse excesso De tecido Que tá maior E esse bolsinho Já vai tá pronto Olha gente Aí depois De cortar Os excessos De tecido O bolso Fica assim Ó Prontinho Nessa bolsa Como ela não tem O zíper Na parte de cima Eu achei importante Fazer esse bolsão Aqui dentro Porque dá pra guardar As coisas que você Quer que fiquem Mais seguras Aqui dentro Agora Como que a gente Vai fazer com esse forro Igual a gente fez Com a parte de fora A gente vai pegar A outra parte Do forro Vai posicionar Aqui direito Com o direito Tá Posiciona bem certinho Alfineta Todas as laterais A gente vai costurar As três laterais E assim como a gente Também fez Na parte de fora Nessa parte A gente também Vai fazer a caixinha De leite Com cinco centímetros Ó Já costurei aqui O forro As laterais E fiz a caixinha De leite Aqui embaixo O forro A gente não vai colocar Ele pro lado direito Ele vai ficar Do lado do avesso Mesmo Agora Que vem o pulo Do gato Dessa bolsa Como que a gente Vai fazer A gente vai pegar Aqui ó A parte de fora Da bolsa E a gente vai Vestir Ela Aqui dentro Do forro Vamos literalmente Vestir Tá Vamos colocar A bolsa Aqui dentro Acertem as alças E ela vai A gente vai encaixar A nossa bolsa Aqui dentro Ó Vai puxando Empurrando Faz com bastante calma Que vocês vão ver Que a bolsa Ela encaixa certinho Aqui dentro do forro Olha gente Então depois de vestir O forro Aqui na bolsa Aqui na borda Eu prendo Todo o forro Aqui Com esses clips Mas quem não tiver Esses clips Pode usar Alfinete Eu uso esses clips Aqui Pra que quando eu tiver Costurando Eu não me furar Mas aí quem não tiver O clips Toma cuidado Pra não se furar Com o alfinete Aí o que a gente vai fazer A gente tem que passar Uma costura reta Em toda essa volta Vocês podem decidir Se passa pela parte de fora Essa costura Ou pela parte de dentro Eu começo Pela parte de dentro Eu passo pela parte de dentro Essa costura Porque eu acho mais fácil Eu tenho mais prática Passando essa costura Pela parte de dentro Aí conforme a gente Vai costurando A gente vai tirando Os clips Ou os alfinetes A gente vai passar Essa costura Aqui em toda A volta da bolsa Olha gente Costurei Toda a volta Vai ficar assim Agora Aqui na lateral Eu descosturei Mais ou menos 10 cm Que é por onde A gente vai desvirar Agora Como que a gente vai A gente vai puxando A nossa bolsa Aqui pra fora Faça essa parte Com bastante calma Tranquilidade Vai puxando assim Devagar Até você Desvirar Toda A bolsa Tá? Ó Vai desvirando Ela vai saindo Vou desvirar aqui A minha E já volto Pra mostrar pra vocês Ó Bem simples Tá? Olha gente Então desvirei a bolsa O que que a gente faz? Ó Coloca o forro Todo aqui pra dentro Aqui na borda Ó A gente vai prender De novo com os clips Fazendo com que o forro Fique todo aqui pra dentro Por quê? Agora a gente também Tem que passar uma costura Reta Na volta toda Pra gente prender Esse forro aqui dentro E ele não ficar saindo Pra fora Tá? Então da mesma maneira Que a gente fez Quando ela tava Do avesso Agora a gente faz Com a bolsa Aqui do lado direito A gente passa Uma costura reta Em toda essa volta Tá? Eu prendi com os clips Mas você também pode Prender com o alfinete Olha gente Passei a costura aqui Ó Em toda a volta Vai ficar assim Aí aqui no meio Eu já coloquei O botão imantado Pra você que tem dúvida De como fixar Botão imantado Tem um vídeo Aqui no canal Que eu já mostrei Como eu faço Vou deixar aqui No card pra vocês Aí depois Que a gente coloca O botão imantado Aquela parte do forro Que a gente abriu Pra desvirar A gente passa Uma costurinha Tá? Pra fechar Ou passa uma costurinha Na máquina Ou fecha Com ponto invisível Aí ó Na parte de dentro Ó como fica O bolso lá dentro Tá vendo? Fica um bolso Com zíper Bem grandão E o fechamento Aqui ó É com o Deixa eu virar aqui Com o botão Olha como fica bacana Tem a alça Tá vendo? Fica bem bacana Espero que vocês Tenham gostado Desse passo a passo Aproveita Se inscreve Aqui no canal Todos os materiais Dessa aula Você encontra Lá na minha loja De tecidos Esse tecido lindo Maravilhoso Tem lá na loja E tem mais um monte Muito lindo Eu tenho certeza Que você vai gostar O link da loja Tá aqui na descrição Do vídeo Um beijo E até o próximo Passo a passo